E aí, é meu mamãe, tá amor, se eu quiser mexer eu posso, tá tudo bem, tudo bem meu amor, tudo bem, olha aqui, olha, olha aqui, ah isso aí, se o carro ficar atolado numa lama aí, passa essa marcha aí pra tirar o carro E tomou, é assim, é, a gente pega aqui, isso aí